Vem comigo assim, eu vou pedir pro... O que? Eu sou, bota o CD do Zé de praia ficar Eu dou o nome, eu não sei o que eu lembrar Um táxi buscar, pra reconciliar Prazer, quem é aviãozeiro, joga a mão e dança assim comigo Aqui estou, no mesmo lugar que sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E as lembranças... Atenção meu Pernambuco, eu vou parar a banda e quero missão a vocês Um, dois, quinta, tá mandando! 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 O CD do Zé de praia ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um, dois, quinta, tá mandando! 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 Você vem pra cá Henrique Bahia Olha a recada na bandeira do Rio